Boa tarde! Moramos numa autocaravana e estamos fazendo turismo em Portugal. Meu nome é Ana e o Carlos está se organizando. Já é seis e pouca, o sol já está... sol já está frio? Se fala assim. Estamos em Alcobaça. Essa aqui é a nossa varanda, a área de serviço de autocaravanas. Tem todo esse camping aqui. Tem banheiros públicos lá no final. E temos aqui esse espaço para nós. E vamos ver, filmar e registrar Alcobaça sobre os nossos olhos. Que isso, né? Toca a vinheta ligeira. A Asa é bem pertinho do Centro Histórico. Em Alcobaça, um dos pontos de interesse é o Jardim do Amor. Então, vamos conhecer, horário de conhecer, de sete às sete e meia. As andorinhas... Tem... Ó, o rio, foto... X... Ai, que amor! Ó, que legal de estar com alguém para bater a foto, ó. Aham. Ó, que sacanagem do ano, né? Ó, que fofo! Tem coração, tem uma... Olha só que bonito! Tem duas cadeiras e um prédio atrás e que nós pedimos para alguém bater foto nossa. Ó, os vasos lá em cima. Além do seu Jardim do Amor, é uma passagem. Mas depois, sete e meia da noite, já não tem passagem nenhuma. Olha lá que legal no muro! Então, aqui é o rio Alcoa. E o Jardim do Amor, porque tem em Alcobaça a história de Pedro e Inês. Em algum lugar que tiver escrito, eu leio. Porque falar assim, ali a gente vai dar a volta e depois registra ali no final, como a gente fez. Aqui é a história da cidade do rio Alcoa. Nasce em Chiquedon. Foi um dos motivos para a localização da Ordem de Cister, nesse vale. Rio historicamente importante serviu moinhos, lagares e centrais elétricas. Então, temos o percurso Pedro e Inês em Cerâmica de Alcobaça. Nasce de uma interpretação do episódio de Inês de Castro, de Os Luzidas, de Duís de Camões, do século XVI. Então, está aqui. Nós vamos começar ao contrário, pela décima. Aqui na ponte tem esse registro de voo de Andorinhas. E ali tem mais, começando, tem os azulejos também. Esse aqui é o nono. Nós vamos registrar tudo para ficar na memória. O oitavo. Os corações. Os corações. É o sétimo. O sexto. O quinto. Tudo, a maioria de coração, por causa do amor de Pedro e Inês. Aqui temos a representação. O rei manda matar a Inês, que era de Pedro. Aqui é o número quatro. Aqui o número três. Aqui o número dois. E esse aqui é um. Tem aqui nos poemas Os Luzidas. Então, esse é o percurso em cerâmica de Alcobaça. Percurso camoniano. Esta linda casa azul é uma creche. Ó. Agora eu vou mostrar um pouquinho do mosteiro de Alcobaça. Turismo Portugal. Aqui está o historic hotel. Então, virou um hotel os fundos. Por isso que ontem tu achou que de noite alguém estava dormindo. Era hotel? Sim, viu? Era hotel. Mosteiro hotel. Histórico. Exceto... Tem aqui a rua. A casa azul. Olha que linda decoração. Temos foto. Vamos dar uma filmadinha aqui. Lá em cima tem um rei. Deve ter tido um show aqui de alguma coisa. Ou vai ter. Não pode estar saindo. Não. Olha o buraco. As árvores estão perdendo as folhas porque estamos no metade de outubro, outono. E na Europa é outono. E estamos, então, bem no centrinho, na frente do mosteiro. Ali tem um agulheiro. Quem quer fazer tricô. Aqui tem bastante restaurantes. Uma... Uma... Uma praza. E aqui uma... Um espaço bem amplo. E... Aqui é o... Bem-vindo. Mosteiro de Alcobaça. Primeira filmagem por fora e depois por dentro. Aos domingos. De nove às quatorze horas. É... 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 Escreva nos comentários. Free. Livre. Libre. Gratuito. Grátis. 0800. Lá longe é o... Castelo. É Ruínas. Depois a gente mostra perto. Ainda estamos... Estão filmando a frente do mosteiro. Mais um pouquinho de registro para recordação. Bem no centro. Os detalhes. Mais detalhes. Ó. Olha a porta. E lá está o Nene sentadinho. Fotou. Aqui então estou registrando ruas de Alcobaça. As casinhas e as casas e as casonas. Tem uma pintura ali do lado bem bonita. Aqui é a pintura que eu falei. Do... Da taberna. Subimos. 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 Para dar nas ruínas do castelo. Só que... Numa primeira visão assim... É fechado. Mas tem um castelo. E é Ruínas. Lá tem um portão que é fechado. O mudou. E aqui. Castelo. O corte. O caminho... Abre. Livre. E mais uma tomadinhas... Ligeira no castelo. Lá é a área de autocaravana. E aqui é nóis. É bem alto, o Miradouro. Ali era o quarto de Pedrinho. Ali o quarto do Manuel. Ali, aqui no meio, era a sala de reunião do baile. Ó, aqui. Claro, tem que ser criativo o povo. Lá está o Nene aprontando. E aqui uma visão do mosteiro. Ou não? É ou não é? É. Vira pra cá pra bater foto. E daqui de cima, dos muros, das ruínas do castelo, no ponto mais alto, você tem uma visão do mosteiro, da igreja, aquela casa antiga lá que eu não sei, azul ali, o centro. Tu tem toda uma visão da cidade de... Alcobaça. Alcobaça. Aí tu vai virando assim, 360 grau. Tem aquela casa linda lá. Aí tu desce assim. Aí tem... É, tem. Aí tu segue de novo. 360 grau, pra vocês. Direto do... As Aventuras da Arara e de Meia. Ana e Luiz, em Portugal. Aqui em cima, então, deu de filmagem. Olha que bonita a imagem do mosteiro daqui. Com esse horário. Com esse horário. Sem o sole no... Sole. Na câmera. Na lente da câmera. Agora vamos descer. Pelo baixo? Não, Pedro. Bom. Aí já estamos... Já está escurecendo. Estamos voltando pra área desse do Caravanas. E tem essa... Vamos chamar de praça. Porque o prédio tem esses arcos aqui. Históricos. Tem outro lá. Tu sai lá no mosteiro aqui. Daqui tu sai no mosteiro. Aqui no meio tem essa... Esse monumento. Esse monumento. E se a gente achar mais alguma coisa, a gente registra. Não tem nenhuma plaquinha dizendo... Identificando o que... O que que é. Ó. Tem também essa casa. Bem linda. Parece registrar. Tá em obra. E ali tá em azulejo. E já estamos de volta... Na ponte. No começo. E vamos encerrar... Com esse lindo quadro. Digam X. E fim. Obrigado por assistir. Até agora... Algo passa sobre nossos olhos. Fim. Tchau.